Olha, nós temos que nos esclarecer, porque isto não está fácil na nossa vida. Uma pessoa recebe diariamente não sei quantos e mais a dizer para proteção de dados. Clica aqui para aceitar e para continuar a receber. A ideia que eu tenho é que as empresas estão todas desenfriadas com isto, porque há multas associadas. É verdade, é verdade. Assim é um feeling correto. É verdade, multas muito elevadas e isto vai gerar algum desespero e também alguma confusão. Há quem esteja a fazer certo e há quem esteja a fazer errado. E por isso vamos começar por explicar o que é o RGPD. Já temos aqui pessoas em direto. Nós estamos em direto de 360. Isto é uma loucura a quantidade de câmeras que estão aqui. Estão aqui, direto de 360. Estão aqui em montes de comentários já. Portanto, quem está a acompanhar, já temos aqui a Patrícia, Caiano Pina, Andréia Falcão, Norberto, Fátima, Dani Ribeiro, João... Eu conheço a Patrícia, acho que é um... Paulo Mendes, abraço Paulo, conheço. Aqui muita gente a acompanhar-nos em 360. Um grande beijinho a todos. Exatamente. Portanto, o Luís, se quiseres mostrar o 360, está no Facebook. Ah, isso é que estávamos a perguntar para se ele queria mostrar a barriguinha para... Em 360, a barriguinha agora. Então, em primeiro lugar, o que é isto do RGPD? Vamos fazer aqui uma abordagem, naturalmente, muito superficial do tema. Isto depois requer um acompanhamento dos respectivos fornecedores, de cada empresa, mas só para tentar esclarecer no que diz respeito, essencialmente, ao marketing digital. Mas toque em mais áreas. O que é que é o RGPD? Permite proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e tecnológica. Dois aspectos. Isto substitui a Diretiva Europeia de 1995. Talos super atualizados, portanto... Ouviste o chamamento dentro de ti? Sem dúvida. Foi mesmo. Sim, sim, sim. Já desde pequenita, a parte da informática... Foi sim, vai chamar à primeira vista, ao que se costuma dizer. Sim, já desde mesmo criança, já tinha contacto com os computadores, na altura de cassetes, já gostava de programar, e portanto, mesmo o processo de adolescência foi um contacto muito grande. Enfim, há pessoas que vão por outros caminhos, não é? Claro, puxa. Pior, são melhores, não sei, eu não sei, muito bem, este foi por este. Exatamente. E portanto, a RGPD aplica-se aos 28 Estados-membros da União Europeia e aplica-se também a organizações que tratam dados dos cidadãos da União Europeia, ou seja, tenho uma empresa fora da União Europeia, mas trato de dados, como a Facebook, por exemplo, trato de dados de pessoas que estão nas cidades, também têm que cumprir. Por isso que o Facebook está a implementar isto para todo mundo, em vez de aplicar-se só para a Europa, aproveita, é mais fácil de fazer para todo mundo. Resolve já a situação. Resolve o Google e outros. A CNPD é a entidade que fiscaliza este processo. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, antes do RGPD, era a entidade que tínhamos que notificar que estávamos a tratar dados, que ninguém fazia, diga-se a verdade, agora é aquela que fiscaliza. Isto era um forró, não era? Era. Na verdade, havia muitas das coisas que o RGPD veio reforçar, que já eram importantes, mas que ninguém fazia por ignorância. Na maioria dos casos é por ignorância, desconhecimento e também porque se o outro não faz, eu também não faço. Era um bocadinho isso. E havia, como dizias muito bem, muito abuso, principalmente das grandes organizações. Então, isto pretende de proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, o IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permitam isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. Podem ser o nome ou o e-mail, podem ser outras características únicas. Temos direito à portabilidade dos dados, portanto, eu posso passar para outra empresa e tenho direito que apaguem-se. Posso passar para, imagina que tenho um forno de treinado de fornecedor, quero deixar de ter relação com aquele fornecedor e ele é obrigado a passar aqueles meus dados para outro fornecedor, como acontece com o número de tela móvel. Já por sim. É importante agora com os dados também. Ou eu tenho o direito de pedir, removo os meus dados para sempre, eles têm que remover, têm que me dar um compromisso que removeram. Ah é? Exatamente. Portanto, também é importante este nosso direito de remoção ou esquecimento dos dados que é um bocadinho diferente. E tem que haver das empresas uma responsabilidade proactiva em zelar para os dados. Eu tenho os seus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança para não haver fuga ou cobre de dados que tenha havido, especialmente nas grandes organizações, muita fuga de dados nos últimos anos. Então, daquelas que deveriam dar o exemplo, são as piores? Às vezes são. Nem sempre, mas às vezes são. Não está bem. Sim. Lá está, foi um processo muito rápido, foram 20 anos em que a legislação é lenta a acompanhar e, portanto, houve abuso, como é normal, e agora esta legislação, parabéns dos cidadãos, ainda bem que ela veio. Olha, temos aqui alguém, venas de Macau, um abraço desde Macau, Pedro Lobo, eu conheço o Pedro Lobo. Oh! Venas de Macau, engraçado. Um beijinho para Macau. Então, alguns casos particulares, só muito rápido, é obrigatório notificar a entidade de supervisão em caso de quebra de segurança de 72 horas, imagina que tive um ataque informado com ataque ao meu website, e eu tenho que avisar a CNPD ou os utilizadores, se for grave. Neste momento, alguém responsável por uma empresa que tenha dados de clientes, o que é que deve fazer? Eu acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm, porque estamos a receber e-mails, e esses e-mails são enviados de que forma, com que objetivo... Exatamente. Eu vou já mostrar, tenho aqui o próximo slide que resume as ações concretas que eu tenho que fazer em relação ao marketing digital. E depois toquem muitos aspectos, por exemplo, dados de colaboradores também, videovigilância, tudo o que seja dados, CRMs, etc. Mas vamos tocar na área do marketing digital, que é a nossa principal preocupação. Transferência de dados fora da União Europeia. Os meus dados têm que estar na União Europeia. Se não estiver, eu tenho que avisar o utilizador que não estão e dizer onde é que estão. É um outro pormenor. Se eu tenho um fornecedor de CRM, de alojamento, e-mail marketing, ou qualquer plataforma na cloud, eu tenho que verificar se esse fornecedor, normalmente são, cumpre os requisitos do RGPD, porque ele vai estar a tratar os meus dados. E é responsável dele. Ou pelo menos parcialmente. As coimas são elevadíssimas, podem chegar a milhões de euros. Ainda não houve um acordo cá em Portugal para adaptar a nossa realidade para mil ou dois mil euros, porque multas de dois ou quatro milhões é para limpar as empresas quase todas, não é? Exatamente. É claro que... E a ficar um preço da vida, ou a resta da vida a pagar essa coima. Resumo que vai haver bom senso de não fazer isso, mas sim haver um papel educativo, a não ser em casos de abuso excessivo. No entanto, a administração pública aos próximos três anos não se aplica a coimas, porque eles sabem que eu não vou conseguir cumprir. Então, isso foi aprovado. Então, concretamente, a tua pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Ainda há bocado também estava aqui a falar antes de entrar, a pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Claro, porque eu acho que é... O que é que eu tenho que fazer? Eu pensei logo, se eu tivesse uma empresa era a pergunta que queria. Ou, por exemplo, no teu blog, o que é que deves fazer no teu blog? Provavelmente, deves ter um sítio para as pessoas se inscreverem na newsletter. Por acaso, não? Não. Não. Ok. Não pedes dados de lado nenhum? Não. Então, tranquilo. Está a ser ouvido. Não gostes que me peça? Também não peça. Pronto. Pensa a política. Quem quiser, vá ao Instagram e te acompanhe. Claro, comunique comigo. Exatamente. Então, o primeiro passo. O primeiro passo que deve fazer é, tem que ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dado sensível pode ser o nome e o e-mail, por exemplo, imaginem, tenho um formulário de recrutamento, tenho um formulário de pedido de informações, tenho a newsletter, o tipo de formato da newsletter, portanto, quase todos os sites, um blog, uma loja online têm essa informação. Nesses casos, tem que ter uma política de privacidade. Este documento é um documento que explica como é que eu trato os dados. Durante quanto tempo? É obrigatório haver um prazo de validade para os dados? Ao final de algum tempo eu tenho que os destruir, a não ser que eles sejam necessários. Jura! Por exemplo, sou para recrutamento e não vou ficar com os dois dados para sempre. Vou ficar só o tempo necessário para o recrutamento, depois destruo-os, não preciso deles. Não vou estar a armazenar dados, não preciso. Porque eles depois podem haver fuga de dados, portanto, tem que ter esse cuidado. Portanto, é um documento um bocadinho extenso que explica detalhadamente todo o processo de tratamento de dados. este é normalmente uma falha. Não existem muitos sites. Já não tem muitos sites. Não tem. Primeiro passo. Depois, quando existir um formulário, haver uma checkbox que está desativada por defeito. Aqui há muita confusão que há alguns... Ah, tem que pôr o check... Há alguns que já está ativado. Aceito. Aceito. Aceito a política de privacidade. Ou seja, se a pessoa, a pessoa supostamente vai ler, se não leu, é da responsável da pessoa, mas a pessoa tem que ter consciência... É mais um passo para não se avançar e para a segurança da própria empresa. Exatamente. Exatamente. O estar consciente da política de privacidade daquela empresa. E um dos aspectos que a RGPD vem reforçar muito é eu dar consentimento expresso e explícito e inequívoco para aquela ação. Ou seja, eu tenho que ter certeza para que estou a dar dados. Às vezes escrevemos, damos dados, mas não sabemos bem o que é que vai acontecer. Ok. Então, imagina que, por exemplo, alguém ia ao site e pedia para fazer download, imagina, um e-book grátis, um PDF, que dizia lá, aceita a política de privacidade, e embaixo poderia ter outra caixinha a dizer, desejos de receber a newsletter, informações conculares. Ou seja, tu poderias querer a oferta... Já há muito. Não há muito. Não há muito. Não tanto como deveria, sim. No caso, fiz isto esta semana. Já não sei onde. Já estava alinhado com a RGPD. Ou seja, a pessoa quer receber... Dá os teus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter. Portanto, tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Ou seja, imagina que eu queria ceder os dados para os meus parceiros, tinha que ter outra checkbox, então aceito ceder a terceiros para receber. Ainda esta semana, por acaso, até fiz um contrato que foi por telefone, uma fornecedora de eletricidade, e fizeram-me três perguntas, se eu permitia ceder os dados para três fins diferentes, precisamente. E, portanto, houve uma intenção, claro... Ai, tudo bem, só ouvi tudo com muita atenção. Neste período, estou muito atento com a possibilidade de se estão a cumprir ou não. E este estava a cumprir, para alguns que não. Olha, vou-te pedir só para acelerarmos um bocadinho e estamos a chegar ao fim. Checkbox. Encarregado de proteção de dados. Algumas empresas podem ter necessidade de encarregado de proteção de dados. Eu tenho que ter um comprovativo que obtive os dados de autorização, ou seja, no caso de uma auditoria, tem que ter um documento, ou impresso, ou digital, quando, em que data, e que desta autorização para ter esses dados. Pode ser em digital. Utilizar uma plataforma de email marketing, ou SMS marketing, portanto, temos que usar uma plataforma para gerir automaticamente, para fazer a remoção automática, etc. No caso de uma loja online, ter SSL, que é o Certificado de Segurança, dados encriptados. Em caso de menores de idade, tem que haver uma aprovação do tutor. Não se pode recolher dados de menores de idade sem aprovação do tutor. Há outras obrigações legais em lojas online. E recomendo, no obrigatório, fazer a certificação do confio. Alguns exemplos. Temos aqui duas imagens. Temos dois exemplos. Temos um formulário que tem a tal checkbox de que lê os termos e que aceita receber mais informações. E temos uma imagem da política de privacidade, que é um documento um bocadinho extenso. Outras recomendações que podem ser feitas, que é também atualizar o WordPress, que é uma plataforma de websites. Hoje tem uma atualização precisamente alinhada com isto. Atualizem. Quem utiliza, para profissionais de marketing digital, quem utiliza o Google Analytics, também deve aceitar para ele poder repelher mais dados. Atenção que a questão dos cookies já era obrigatório. Informar que estou a recolher cookies. E também ter uma página sobre os centros de arbitragem de resolução de alternativa de litígios de consumo. Vê-se em alguns sites que também é obrigatório. Já era obrigatório. Faço só aqui um reforço. Não tem a ver com o RGPD, mas é importante. E resumo neste site que são os sete erros frequentes da RGPD. E terminando. que é não obter consentimento de expressão inequívoco. É um erro. Não criar uma página política de privacidade. Não utilizar a plataforma de email marketing. Presumir consentimento sem ver uma ação. Outro erro. Pedir confirmação de dados sem avaliar se já foi dado. Há um pormenor. Toda a gente está a pedir, mas eu posso ter uma base de dados. Aliás, quem trabalha bem tem uma lista de pessoas que já deram consentimento. Não precisa pedir. Ui, que isto vai haver despedimentos. Portanto, se eu tenho uma lista de pessoas que me deram consentimento, não tenho que enviar, não tenho que fazer o pedido. Já tenho consentimento. O que temos que avaliar é se tenho consentimento ou não. Se não tenho... Isto deve estar a revolucionar as empresas que estão todas desorganizadas. Portanto, pedir o consentimento para comunicações decorrentes de relação. Ou seja, não há obrigatório pedir um consentimento. Se for o meu cliente e se eu lhe for comunicar informações de cliente e não de publicidade, não tem que pedir consentimento. Decorre de uma necessidade de comunicação. Não tem que se pedir consentimento para tudo. Para algumas coisas. E outro erro final. Não zelar pela segurança para o ativo dos dados. RGPD, falem cookies em brownies? Não. Não. Brownies, isso deve ser, se calhar, a próxima diretiva. É próxima. Espero é que não passem 20 anos, não é? Exato. Espero que seja menos. Exatamente. Foi muito bom, é isto? Ou não foi? Foi apanhada. Estás a ficar geek. Estás a ficar geek. Estás a ficar geek. Estás a ficar geek. Estás a ficar umas piadas tecnológicas. É que ele estava estava com o Chico e isto... Muito bem, muito bem. Isto é assim. Dá nisto. Muito obrigada. Obrigado. Voltas em breve. Claro que sim. Boa. Não é para falar de dieta, pega-me comanda. Não, vamos falar de brownies. Exato. Boa, boa.